Olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou Aurelio do Rosário e como vocês já viram pelo título do vídeo Hoje vocês vão aprender como é que funciona a energia, a água, a internet e também a televisão Aqui é nosso amigo, se você já ficou interessado no tema do vídeo Deixe seu like e inscreva-se no canal E antes de nós adentrarmos logo no tema do vídeo Vamos ler aqui o comentário da Daniel Fontenelle Comentário que me fez estar a gravar esse vídeo aqui Ela disse o seguinte Como é que funciona a energia aí? Vi que aí é pré-pago No Brasil você usa e recebe a fatura referente a 30 dias Mas vi que aí é diferente É preciso manter um saldo em uma carteira Pois o consumo não pode variar Sim o consumo pode variar Por isso se você também tem essa dúvida Como a Monandra Lodi disse que tinha também a mesma dúvida Fica aqui que você vai entender tudo direitinho Primeiro, a respeito do pagamento Como a Daniel Fontenelle já bem disse O pagamento, ou seja, a energia é pré-paga Você paga, daí você tem a energia referente àquele valor que você pagou Você usa e quando termina aquilo Termina também como ela bem disse Pode variar, depende do seu consumo Se você vai consumir muita energia Ou não Se você comprar energia e deixar tudo desligado claramente Mas já, você já se perguntaram Será que a energia vai continuar? Será que tem como acabar? Análise E sim, o pagamento é feito de forma pré-paga Enquanto que no Brasil Você primeiro usufrui Depois paga referente aos 30 dias Por isso que no mês Aqui em Moçambique Você pode comprar energia Mais de 5 vezes Dependendo do seu consumo Enquanto que no Brasil Você só paga uma vez Porque Totabilizam Todo o consumo Que você fez Durante 30 dias E no processo de pagamento Tem algumas taxas inclusas Não pense que todo o valor Vai diretamente para a energia Paga-se também em taxa Não sei se no Brasil Também funciona assim Algumas taxas aqui São a taxa do IVA Da rádio E também a taxa do lixo Quando você efetua o pagamento De uma recarga Pode ser de forma virtual Por alguns serviços Que permitem Como por exemplo M-Pesa Emola M-Cash 2.24 E também de forma Presencial Você pode ir Num posto De energia Na EDM Eletricidade de Moçambique Tem todas as províncias Você vai lá E faz a compra Da internet Ou do famoso Credit Lake Que é a recarga Que nos permite Ter a energia Eles dão um código Daí você vai recargar Com decorrer do vídeo Também vou ilustrar aqui O editor vai colocar Eu a recargar energia Mostrando pra vocês O contador Como é que é Daí você pega o código E vai colocar No seu contador De energia No entanto Respondendo a pergunta Da Daniel Fontenelle Não Até é preciso Sim ter um Dinheiro Nem você precisa De ter uma reserva Pra quando terminar A energia Você poder pagar De novo Mas não é algo Obrigatório Porque se você não pagar Ninguém vai te incomodar E você também Fica sem energia É basicamente assim Espero que tenha esclarecido Essa dúvida A água já É bem diferente Tomara que no Brasil Não seja o inverso O pagamento da água É feita de forma Pós-paga Ou seja Você usa Como acontece Com a energia No Brasil Daí As pessoas Depois da FIPAG Fundo de investimento FIPAG Fundo de investimento Patrocínio Programação De água Enfim Daí Depois de passar Daí Depois de passar Passado um mês O trabalhador Da FIPAG Vem na sua casa Ele vai aí No contador O contador Registra O consumo De água Que você Consumiu Durante o mês Daí Toda beleza O valor Lembrando Que ele já Vem com a fatura Ele pra Lembrando Que ele já Vem com a fatura Com o valor Referente Ao mês Que você Gastou No caso Mês passado Porque não tem Como ouvir Mas eu me esqueci E acho que também Lá no Brasil É assim Nem todo mundo Possui Água potável Água potável Aquela água própria Para o consumo Seja consumo Direto Apesar de que todos São direto Seja para beber Lavar alimentos Tomar banho Lavar carro Etc Até para lavar Até para lavar Carro precisa De água potável Enfim Tem outros Que bebem Água dos rios Diretamente Águas do poço É muito triste Mas acontece Eu sei que vocês Vão estar a estranhar Aqui Mas acontece Imensas vezes Principalmente Lá nos campos As pessoas Bebem mesmo Água dos poços Águas Sem nenhum tratamento Embora Que da Fibike Também Agora Agora a terceira coisa Que vamos falar É acerca da internet Em Moçambique Acerca da internet Em Moçambique Existem basicamente Três telefonias móveis Que fornecem serviços de ligações SMS Ou seja Mensagens Normais Que não sejam do Whatsapp E etc Sim As telefonias móveis Que fornecem serviços de internet São três No caso Vodacon Tmcell E Movitell Como é que se faz Para você poder ter internet Você Vai A um posto De Um agente revendedor Ou mesmo Nessas telefonias móveis Você compra Uma recarga É quase a mesma coisa Que acontece Com A energia Que em Moçambique Você compra a recarga Daí Você converte Em megabytes Ou seja Pacote de internet Você usa E daí Quando você acabar Aquilo também acabou Deixa eu dar um exemplo Suponhamos que Uma recarga De Cem Medicais Sejam iguais A Quando convertido Sejam igual A Quatro gigabytes De internet E eu quero baixar Por exemplo O YouTube No meu celular Ou computador Daí o YouTube Também Pesa Quatrocentos Megabytes Ou seja Gigabytes Aliás Daí o YouTube Também Pesa Quatrocentos Gigabytes E eu coloco O crédito De cem Converto Em gigabytes Converto Ou converto Em gigabytes Daí eu uso Os quatro gigabytes Para baixar O O YouTube Ou um outro Programa Daí Todo megabyte Acaba Para você ter De novo A internet Você deve De novo I pagar E assim Sucessivamente É um ciclo Que chega A ser muito caro Vocês vão Perguntar E acerca Da internet A cabo O Wi-Fi Acerca De muitos Me perguntaram Também Se aqui Em Moçambique Existem Empresas Como A Sky Que existe No Brasil Que dá Também Acesso A canais Televisivos A internet Etc Existem Existem Também Sim Como Por exemplo Temos A Star Times Enquanto Que Star Times Temos Também A TDM Que Oferece Também Serviços De Telefonia Fixa Seja Para Sua Residência Ou Empresa Acerca Das Televisões Também Aqui Em Moçambique Existem Duas Vertentes No Brasil Não sei Como Que Funciona Temos As Televisões Que São Grátis Como Exemplo Temos A TVM Televisão De Moçambique E Também A Miramar Que É Uma Empresa Parceira Do Youtube Lá No Brasil E Temos Também A Área Das Internets Aliás Dos Canais Pagos Dos Canais Televisivos Pagos No Caso Temos Algumas Antenas Igual A Sky Que Dá Acesso A Vários Canais Televisivos Canais No Caso De Jogo Música Novela Desenhos Animados Etc E Algumas Das Anotei aqui para apresentar para vocês são a DSTV Tem a Zap A Zap é mais voltada para novelas E temos também Star Time E Mais Outras Aqui em casa nós usamos Essa DSTV E Star Time Tem mais outras números que estão surgindo Recentemente Inclusive E é basicamente Se vocês quiserem Para eu fazer de novo Aliás Aqui no card está a aparecer um vídeo Que mostra Que mostra aqui Alguns canais do Brasil Que são transmitidos Aqui em Moçambique O pouco que nós conhecemos do Brasil Ou muito Dependendo de cada pessoa Claramente Que começou Por aprender Na televisão Até alguns Só pensam Que o Brasil É aquilo que aparece na televisão Que por sinal Não é Porque a televisão Passa somente Casos É de um dos crimes É de um dos que acontecem Lá no Brasil Então pessoal Ignorem Esse bagulho Que está aqui Aquela outra parte Que eu estava a dizer Para vocês Tem esse modelo Mais Recente Que é necessário Você colocar Na tomada É necessário Você colocar Ele na tomada E aqui Depois Como vocês podem ver Está processar De seguida Vocês colocam O número Da recarga Aqui Que aparece lá Quando vocês efetuam A compra É basicamente Isso pessoal Que eu estava a explicar Para vocês no vídeo Então o vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês gostem E se vocês gostaram Deixem o seu like Inscreva-se no canal Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau